Vamos seguindo falando sobre a cúpula do G7. O encontro marcou a retomada entre as relações do Brasil e da França. Os detalhes você vai conferir agora com Ailton Sobrinho, o nosso correspondente na Europa. Lula teve uma agenda cheia nesse fim de semana. No Japão, ele se encontrou com os primeiros ministros do Japão, do Canadá, da Índia e do Vietnã e também se reuniu com o secretário-geral da ONU, com o chanceler alemão e com o presidente francês. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que também participou da cúpula, pediu um encontro com o presidente brasileiro, mas a reunião entre os dois não aconteceu. O Brasil tenta manter uma postura neutra no conflito entre Ucrânia e Rússia, mas nesse domingo, Lula voltou a defender em seu discurso o diálogo como o caminho para o fim da guerra. Lula repudiou o uso da força como meio de resolver disputas e condenou a violação da integridade territorial da Ucrânia. O presidente brasileiro também alertou sobre o risco de uma guerra nuclear e aproveitou o encontro para defender uma reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que, segundo ele, está mais paralisado do que nunca. O encontro do G7 também serviu para reaproximar o Brasil e a França após um esfriamento das relações entre os dois países durante o governo Bolsonaro. Lula e Macron anunciaram no sábado a retomada das relações franco-brasileiras. Os dois presidentes discutiram a cooperação em projetos relacionados à defesa, a ampliação de trocas na área da cultura e a questão ucraniana. O presidente francês deve viajar ao Brasil no ano que vem e Lula deve vir à França ainda neste semestre. Direto da França, Ailton Sobrinho para a TV Pai Eterno.